Bom dia, bom dia, amigos, amigas, bom dia, baita de uma sexta-feira, dia 18 de junho, meu Deus, aleluia, Belo Horizonte, Igreja Batista da Pampulha, Minas Gerais, Brasil, a sua casa, a sua casa é um estabelecimento de Deus, a sua casa é um estabelecimento significativo no mundo do Espírito, aleluia, a sua casa vai além de um imóvel, vai além de um bem, de um empreendimento, vai além, muito além, a sua casa tem um peso espiritual na cidade que você mora, Deus plantou você nessa cidade com propósitos, Deus fez que você, cônjuge, filhos, fizessem parte de uma família, de um grupo, de uma tribo, Deus vê a sua casa, o seu pessoal, aí o seu arraial com uma tribo, é, existe sobre você, sobre sua casa, sobre os membros da família, sobre os agregados, não é? De repente tem alguém morando aí que foi levado pelo Senhor, então há uma função, uma tarefa em grupo, vocês são uma comunidade, ei, bom dia, bom dia, essa é a palavra dessa manhã que começou ontem, o Espírito trouxe de maneira muito forte a questão de unidade da nossa casa, a questão de um só pensamento, a questão de uma só fé, de uma só esperança, de unidade de pensamentos, ei, aleluia, sua casa será abençoada nessa manhã, sua família será abençoada porque o Espírito está trazendo uma palavra de ordem para a sua casa, o Espírito Santo está trazendo um comando para a sua casa nessa manhã, você terá um final de semana abençoado e eu quero te dizer porquê, porque Deus fez você, os membros da sua família, criou o homem, imagem e semelhança dele, pois é, a imagem e semelhança de Deus é saudável, é produtiva, aleluia, nessa manhã, creia que você será produtivo porque você tem imagem e semelhança de Deus, é, o inimigo tenta a todo tempo abortar essa imagem que você tem, quando você peca, quando você negligencia, quando você mente, quando você pensa coisas horrorosas, abomináveis, você aborta a imagem de Deus na sua vida e você fica estéreo, mas nessa manhã, se você crer comigo, a fertilidade vai ser ativada na sua vida, aleluia, 101 contatos já nessa manhã, 101 tribos reunidas em torno de uma verdade, em torno da palavra que fala que fomos criados, Gênesis 1, 26, imagem, Deus fala assim, façamos o homem nossa imagem e semelhança, então não cabe em você a doença, não cabe em você a enfermidade, não cabe em você a miséria, não cabe em você a contenda, Deus é amor, aleluia, por isso a bênção do Senhor é sobre a sua casa nessa manhã, ei Sibela, ei Suzana, ei Juliana, ei Sida, ei Romilson, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o Leandro, a Sirlene, que bom estar com vocês nessa manhã, sexta-feira tivemos uma semana de batalha, de produção, de muita criatividade, de muitas decisões, de muitas escolhas e o Senhor foi conosco, o Senhor tem sido conosco, nós produzimos todos os dias, nós produzimos no mundo do Espírito, produzimos no céu e consequentemente a produção que você gera lá no céu, ela se materializa na sua vida, ei, seja qual for a sua profissão, seja qual for a sua atividade, saiba que Deus toma decisões a seu respeito, segundo o seu coração, é o seu coração que desenha o seu futuro por isso a palavra nos fala, sobretudo guarde o seu coração, sobretudo guarde o seu espírito que ele seja bom, que ele seja fértil, porque Deus vai agir segundo o seu coração as guerras são feitas com armas, mas é o homem que decide, é o homem que trabalha, sabe você hoje vai ter um bisturi nas mãos, vai ter um computador nas mãos, você hoje vai ter uma serra elétrica uma furadeira, uma colher de pedreiro, uma maquininha de dentista nas suas mãos, você vai ter volante nas suas mãos, mas tudo será decidido conforme o seu coração, conforme a sua alma, conforme o seu espírito aleluia, aleluia, Deus te abençoe, Deus te guarde, preste atenção, a sua boca fala, a sua boca libera aquilo que já está dentro de você, a boca fala aquilo que possui o coração, por isso alimente o seu coração com a palavra, leia a palavra eu quero abrir o espaço pra orar aqui, agora, nós temos pedidos de oração, a minha amiga Érica, lá do Casados Pra Sempre casal abençoado, casal próspero, preciso de vocês dando Casados Pra Sempre, lá no Dandara, viu quero abrir um grupo lá, quero abrir um grupo lá, de Casados Pra Sempre, aliás, você que é líder de Mulher que Prospera mulher única, homem é o máximo, que dá curso de finanças, que dá o habitudes, eu estou montando novos grupos lá grupos presenciais no Dandara, eu quero te desafiar a servir lá comigo, é, há uma multidão lá, é, com sede e com fome da palavra e o seu ministério, o seu dom, será muito bem-vindo Érica, pede oração pela cunhada pela cunhada que está entubada, a cunhada também chama Érica, é Érica demais mas a cunhada está entubada eu quero dizer que o sopro do espírito penetra o pulmão, as artérias dessa Érica que está entubada eu dou uma palavra de ordem ao organismo dela reaja, rejeite a toda malignidade e saia dessa situação no poderoso nome de Jesus a Lana pede oração a Jana pede oração pelo marido que precisa tomar uma decisão importante, uau que legal gente, é isso daí tome aqui marido, preste atenção comigo outro dia um grande gerente em Belo Horizonte de uma empresa me procurou para tomar uma decisão que ia render para ele coisa de milhão coisa de milhão para cima ele falou pastor eu preciso tomar uma decisão essa decisão vai resolver a minha vida e eu disse para ele essa decisão está na luz os olhos de Deus tem alegria nessa decisão nessa escolha e ele respirou e parece que aí ia haver algum conteúdo dentro dessa decisão que não ia ser lícito e aí ele não tomou a decisão e está em paz então maridão você que vai tomar uma decisão a paz é o árbitro do seu coração Deus vai te mostrar através da paz que ele vai gerar o seu coração eu te abençoo Lana te abençoo seu esposo a respeito dessa decisão o Romilso agradece chegou na sala de oração desempregado e está com um novo empreendimento ei Romilso parabéns é isso aí cara é isso aí Deus abençoe suas mãos o trabalho de suas mãos você vai prosperar todos nós vamos prosperar sonhos sonhos de Deus olha Deus te fez Deus nos fez imagem e semelhança dele o inimigo quer aportar essa imagem e essa semelhança não permita nós estamos aqui com 126 participantes e eu quero lembrar que ontem o Espírito Santo soprou a respeito da unidade de cada família esposa você precisa pagar um preço para pensar igual o seu marido difícil esposo mais difícil ainda você precisa pensar igual a sua esposa pensa trabalhem adaptem submetam os projetos os sonhos as ideias até as inseguranças diante de Deus é aleluia unidade em casa a casa sem unidade não prospera um reino dividido não prospera diz a palavra de Deus um negócio um empreendimento dividido não prospera é e o que acontece como é que acontece a unidade alguém tem que perder alguém tem que abrir mão é no mundo preste atenção no mundo do espírito no mundo espiritual que gera a nossa vida aqui na terra que conduz a nossa vida aqui na terra é perdendo que ganha a sua esposa quer frequentar a igreja lá da Savas aí você quer frequentar aqui da zona norte aí o mais sábio vai abrir mão falar então tá bom eu vou congregar aonde for a ideia favorável de quem está exigindo mais abra mão congregue mas congreguem juntos ainda que você tenha que sair da igreja vai sair da pampulha ainda que você tenha que sair da igreja mas em favor da unidade da sua casa ou vice-versa em favor a esposa gosta da assembleia de Deus porque lá usa saia mas você gosta da pampulha porque tem isso tem aquilo outro vem aí o que dá pra fazer mas não pode congregar separado a esposa quer ficar na católica o esposo gosta do evangelho ei vê o que dá pra fazer aí mas fiquem juntos fiquem juntos filhos diz malaquias quatro cinco e seis tenham o coração convertido aos pais pai é difícil pai é rigoroso pai tem umas ideias atrapalhadas os três esquisitos não é seda pro seu pai submeta pai menino menina canseira os bichos são tudo doido muita energia seda pra eles em favor de um só coração em favor de uma só fé e a sua casa vai prosperar aleluia louvado é o nome do senhor 136 tribos 136 arraiais sexta-feira 8 e 4 aleluia o espírito do senhor está visitando o seu lar nessa manhã aleluia a duca pede oração pela tia que caiu e lesionou a coluna tia que você arrumou eu quero dizer que a sua coluna volta ao normal tia da duca eu quero dizer que você terá êxito em todo o processo de restauração da sua coluna nós abençoamos a coluna eu mando embora toda sequela todo dano eu quero dizer que essa lesão será reconstituída porque o sopro do senhor é sobre nós Deus te abençoa e duca a simone pede oração pela rosana essa rosana é minha prima foi passear no rei de janeiro arranjou uma covid está internada lá num perrengue terrível nós abençoamos a rosana nessa manhã nós dizemos que o pulmão da rosana é ativado pelo espírito santo nessa manhã ela a família a casa no poderoso nome de jesus eu repreendo a morte da vida da rosana a meire pede oração pelo setor dela não fechar no trabalho é isso aí meire olha meire o senhor tem o melhor para a sua vida creia eu abençoo o setor do seu trabalho esse departamento aí eu abençoo essa empresa esse sei lá o que essa indústria esse hospital eu abençoo em nome de jesus sobretudo que você seja guardada aqueles seus colegas seus companheiros que todos eles sejam abençoados não tema o senhor é o seu pastor o senhor é a sua provisão contínua Deus te abençoe e o romilson quer tomar um café comigo meu Deus do céu romilson correndo romilson você que sabe hora dia e lugar toda a sua disposição será uma alegria romilson Deus te abençoe você vai prosperar por isso 133 eu tenho aqui a Elis Deus te abençoe Elis a Bete o Vinicius meu amigo Vinicius o Ricardo meu brother tá aqui também Deus abençoe a todos vocês amanhã tem formatura no Dandara 17 horas vai lá aparece lá pra você ver que lindo que é que tremendo que é amanhã às 17 horas formatura de criança de adolescente vai ter bazar você quer o nosso bazar é chique viu essas irmãs aí pegam bolsa fala a marca da bolsa bolsa da Arezzo mas tem uma marca mais chique ainda Luiz Vitão Luiz Vitão o nosso bazar tem até bolsa Luiz Vitão eu acho que é propaganda enganosa que eu tô fazendo mas tem coisa bonita lá pra você pra você aproveitar pra você ir lá ou então também se ajunta um montão de coisa da sua casa e leva pra lá pra gente assim sabe o preço das coisas lá cinco reais dois reais e ainda quando a pessoa não tem acaba que leva também o senhor é o nosso pastor o senhor é o seu pastor lembre-se um um certo nível de prosperidade que a sua casa ainda não experimentou vai experimentar quando tiver unidade vocês estão discutindo demais vocês estão pirraçando um ao outro demais da conta você é do contra menina ei esposa deixa de ser do contra esposa não quer fazer compra lá no no BH você quer fazer no Verde Mar isso não vai dar certo você tem que combinar aí um combinar com o outro ao Verde Mar ou BH ou então vai no Carrefour não é? mas tem que ter unidade tem que ter unidade 8 e 8 outro pedido de oração a Luciana está fazendo aniversário hoje ei Luciana parabéns manda aí um pedaço do bolo Deus te abençoe Luciana que você viva todos os seus dias na presença do senhor parabéns e a Eliana lá de Lagoa Santa fez 5 então domingo vai fazer mas você não tem cara disso não Eliana que isso você não tem isso tudo não é brincadeira parabéns Eliana Deus te abençoe está lá em Lagoa Santa é uma irmã muito querida antiga conosco o esposo é um baita de um cantor sertanejo é um dia esse cara vai bombar aleluia admiro ele muito admiro sua filha Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus abençoe vocês e Michele e Leandro e Ronildo aleluia louvado é o nome do senhor louvado é o nome do senhor que o Espírito Santo visite o seu lar em favor da unidade em favor da de um só coração de uma só fé de uma só esperança de um só projeto de um projeto único de um sonho único quero te liberar essa manhã para o inédito de Deus eu quero te liberar para um nível de prosperidade que você até pensa que não vai conseguir mas o que impede o que estanca é a falta de unidade da casa eu ministro unidade na sua casa com bom e com suave é que os irmãos vivam e vivem em união isso é como um óleo precioso que desce a cabeça a barba de arão toca a orla das vestes e nos fala a palavra que aí então o senhor ordena a bênção e a vida a bênção e a vida é sobre a casa de todos vocês sobre a casa de todos vocês hoje é sexta a sala não funciona sábado nem domingo domingo tem reunião presencial mas se você não tiver a liberdade de ir assista pela internet segunda nós voltamos que a graça de Deus o amor de Jesus a doçura do Espírito Santo seja com todos vocês muito obrigado a todos muito obrigado e que Deus te abençoe te abençoe te abençoe Obrigado.